Era pouco depois das sete da manhã, quando o corpo de bombeiros recebeu o chamado para resgatar o caminhoneiro. Carlos Henrique Melo ficou ferido ao capotar o Scania quando seguia pela rodovia vindo sentido a Francisco Beltrão. As causas que provocaram este acidente não foram informadas, mas no quilômetro 23 da rodovia, próximo ao Supusnava, o caminhão-trator ficou desgovernado e foi parar fora da pista no sentido contrário. O choque destruiu a cabine do veículo, mas felizmente o motorista que tem 26 anos e estava sozinho sofreu apenas ferimentos leves. Depois de receber os primeiros socorros, Carlos foi encaminhado ao hospital pelo SAMU.